Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e, por favor, já deixe a sua inscrição aqui no meu canal. Ontem nós falamos sobre o efeito Zeigernik, tarefas incompletas que são mais facilmente lembradas pelo nosso cérebro. Hoje a ferramenta é complementar, mas também é uma ideia muito poderosa. Então, atenção. No começo do século XX, uma psicóloga russa chamada Maria Ovzenkina descreveu pela primeira vez que nós, seres humanos, ficamos desconfortáveis com essas tarefas interrompidas e nós temos a tendência de voltar a elas até que sejam terminadas. Como essa psicóloga relatou esse fenômeno em primeiro lugar, passou a ser chamado de efeito Ovzenkina. Aparentemente, vejam só, esse engajamento inicial que nós temos em uma atividade já nos convence da importância de ir até o fim, para atingir o objetivo. Isso é muito comum. Na era da internet, o efeito Vzenkina é utilizado pelas empresas, infelizmente, para nos viciar em jogos como Candy Crush. Eu jogava muito Candy Crush. Mais tempo jogando, mais fases surgindo, você nunca termina o jogo, mais a empresa ganha dinheiro. Agora, veja como esse efeito pode ser prejudicial para nossas atividades profissionais. O nosso cérebro nos convence a buscar pequenas tarefas urgentes que nós conseguimos terminar de uma vez só, concluir em pouco tempo, ao invés de nós nos dedicarmos para grandes projetos, porque esses a gente não consegue terminar de uma vez só. A gente sempre fica esperando o momento perfeito, o tempo tranquilo, para começar um projeto gigante. Só que essa janela perfeita de tempo nunca aparece. Como nós sempre achamos que não temos tempo, o que a gente faz? Ao invés de completar um projeto grande e valioso, a gente cai no auto-engano de realizar pequenas questões que nós conseguimos completar de uma vez só. Só que são os grandes projetos que vão fazer, no fundo, diferença em nossas vidas. E nós não podemos buscar essa falsa satisfação de substituir nossos moonshots por coisas pequenas e esquecíveis. E como nós podemos utilizar este efeito para nos favorecer? Bom, coragem, já de início, e vamos fazer o seguinte. Comece a executar o projeto gigante, talvez seja o projeto da sua vida, no pouco tempo livre que você tem. Porque tenha consciência que, no fundo, você não está evitando o trabalho em si, mas você evita o desconforto de não terminar de uma vez só. Quando você der esse pequeno primeiro passo para o grande projeto, no pouco tempo livre que você tem, você deixa o efeito vizemquina te levar até o fim. Nós podemos chamá-lo de impulso do inacabado. Sempre que você tiver um tempo livre, você vai voltar para terminar a sua obra. E como é que eu faço? Então, não é assim, eu faço da seguinte maneira. Eu estou escrevendo um livro. Não dá para concluir tudo de uma vez só. Então eu vou escrevendo. Mas eu deixo o notebook ligado exatamente aonde eu parei, para facilitar o meu retorno quando o impulso do inacabado bater forte. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu volto a escrever. Por isso, lembre, aqueles 15 minutos que você tem livre todos os dias na sua agenda são oportunidades para você construir o projeto da sua vida. Sucesso!